Viva Cristo Rei! Salve Maria Puríssima! A Prefeitura de Aracati, Ceará, não vai mais realizar o show que aconteceria na noite da Sexta-feira da Paixão, para o Sábado de Aleluia. Bispo quer convencer vereadores a cancelar o evento. A Prefeitura de Aracati, Ceará, fez alterações na programação do evento, que seria um carnaval em plena Semana Santa. Originalmente chamado de Paixão no Aracati. Em desrespeitosa referência à Paixão de Cristo, o evento previa shows musicais de artistas famosos, nos dias 15, 16 e 17 de abril. Ou seja, da Sexta-feira Santa ao Domingo de Páscoa. Depois de ser criticada pelos cristãos, a Prefeitura realizadora da festa mudou a programação do evento, e disse que o início dos shows aconteceria apenas na madrugada de Sexta, dia 15, para sábado. 16. O município alegou que depois da meia-noite, já não é mais Sexta-feira Santa. Portanto, as pessoas que guardam o dia religioso poderiam participar da festa. Outras mudanças ocorreram. O show do cantor Léo Santana anteriormente, previsto na madrugada do dia 15 para o dia 16, foi adiado para o dia 20 de abril, véspera do feriado de Tiradentes. A alteração foi confirmada pela Prefeitura no Facebook. Não tem carnaval, muito menos na Sexta-feira da Paixão. Na nossa cidade, os eventos promovidos pela Prefeitura acontecerão no sábado à noite e no domingo à noite, explicou o prefeito em vídeo. Desde o início, a Igreja Católica se manifestou contra a realização de um carnaval na Semana Santa e fez tudo o que estava ao seu alcance para que o evento não acontecesse. Paróquias da região onde o evento será realizado divulgaram nota de repúdio a este escárnio. O bispo de Limoeiro do Norte, Dom André Vital, criou até um abaixo-assinado pedindo o cancelamento do evento. Ele também pediu aos vereadores a autorização para participar da próxima sessão da Câmara Municipal de Aracati. Dom André quer expor seu posicionamento acerca do evento, que fere a fé dos cristãos e é realizado com dinheiro público. No ofício enviado ao presidente da Câmara, o bispo argumenta Solicito o uso da tribuna na próxima sessão, 7 de abril de 2022, para que possa comparecer a essa casa e apresentar a esse parlamento as razões pelas quais os cristãos de Aracati e região não podem aceitar tal escárnio de sua fé, representado pelo fato de tal carnaval viesse a acontecer na Semana Santa. A pauta da próxima sessão ainda não está disponível no site da Câmara de Aracati.